Olá meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso explicador virtual, no prosseguimento dos nossos estudos, falando da matéria de geografia, preparando os amigos para os concursos que possam aparecer por aí, preparando também os amigos para aquela provinha lá da escola, fazendo aquela revisão esperta, deixando tudo mais ou menos alinhado para que você não fique com dúvida nenhuma. Lembrando que o site explicador virtual vai deixar uma plataforma lá para vocês, um endereço de e-mail, de forma que você possa tirar todas as suas dúvidas que possam aparecer, ok? Vamos dar prosseguimento então, pessoal. Nossa matéria de hoje, dessa videoaula, vai ser uma matéria que está muito ligada ao teu cotidiano, está ligada ao cotidiano de toda a população mundial de uma forma geral, que é a informatização e a expansão da internet. Pessoal, antes de mais nada, vamos analisar a internet fora das redes sociais, fora dos bate-papos, vamos entender a internet sendo como verdadeiramente uma rede, sem imaginar ainda o que é que tem dentro dela. Vamos imaginar que todos os computadores agora do planeta, praticamente todos os computadores do planeta passaram a estar interligados a partir do advento da internet. A internet foi como se fosse uma corda que foi ligando um computador ao outro, um computador ao outro, um computador ao outro. Aí é que surgem alguns problemas nisso daí. Quem administra isso? Quem é o gestor dessa organização desorganizada? Vamos falar assim. Então vamos analisar a internet como uma rede, sem ainda falar o que é que tem dentro da internet. Vamos partir dessa ideia aí. Vamos nessa. O advento da internet chega ao Brasil em meados dos anos 80, com o propósito de ser uma ferramenta de auxílio em trabalhos acadêmicos de universidades. Veja bem, a chegada da internet não foi abrangente como a gente tem hoje. Você pega o seu celular, abre aí, abre na rede social, abre um bate-papo, abre uma pesquisa do Google, alguma coisa desse gênero. A internet chegou ao Brasil principalmente para pesquisas escolares. Então você tinha uma dúvida, você tinha três opções. A primeira, perguntar ao professor ali. Outra, perguntar ao livro, pegar o livro lá e dar uma estudada ou entrar na internet para você compartilhar das informações que estavam pré-estabelecidas lá num banco de dados. Então você imagina que isso era bem menor do que a gente possa imaginar hoje, né? Porém, a partir de 1995, o seu uso e comercialização tornam-se públicos e ao alcance de uma parte da população. Antes de mais nada, vou fazer uma paradinha aqui, pessoal. Uma parte da população, porque a chegada da internet no Brasil ela foi um pouco diferente, por exemplo, do que chegou no Japão, do que chegou nos Estados Unidos. No Brasil, a chegada da internet, ela era lenta e era muito cara. Primeiro, o computador era muito caro. Muito, muito caro. O computador era uma coisa fantástica. Quem tinha um computador em casa, era gente que tinha um poder aquisitivo maior. E outra coisa, a internet, o funcionamento da internet era precário. Era aquela conexão de escada, né? Você ficava um tempão lá. A maioria de vocês não deve nem saber do que eu estou falando. Mas, enfim, pergunta para o seu papai, que ele vai tirar essa dúvida aí. Era uma conexão que ficava lá, fazendo um barulhinho assim, caía toda hora. Para você, por exemplo, ouvir uma música, você passava duas horas esperando aquela música baixar inteira. Então ela era precária, mesmo assim. Então começou pesquisas escolares, depois ela passou ao domínio da população, mas apenas uma parte da população a partir de 1995. Legal? Antes, o uso da tecnologia de informação dependia de máquinas gigantescas que chegavam ao tamanho de um quarto médio de tamanho. Sua capacidade de armazenamento, mesmo que esse tamanho, não passava de um pendrive, sempre que usamos hoje. Veja bem, pessoal. Nós tínhamos um computador no início do processamento de dados eletrônico. Vamos entender o que é o processamento de dados. Se você pegar... Imagina que você é o diretor de uma escola e que você tem vários professores. Esses professores, no final de cada bimestre, eles te entregam as notas das turmas. Cada um te entregando. O diretor ou coordenador pedagógico, ele pega essas notas e coloca em um papel, coloca em uma planilha. Isso daí já é um processamento de dados. Ele está processando os dados, mesmo na mão, ali. Processando os dados, colocando ali quem passou de ano, quem obteve êxito e quem foi derrotado durante aquele ano ali. Ele está processando aqueles dados. O processamento de dados digital, a vantagem dele, não é que o computador pense, é que o computador faz. Você coloca lá os dados daquele aluno, do professor de geografia, de história, de matemática. Quando ele aperta um determinado comando, já sai se ele foi aprovado ou não. Ou seja, o computador está processando esses dados. Ok, pessoal? Então, o computador processa esses dados. Inicialmente, o computador básico, que provia a internet, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, eram computadores gigantescos, do tamanho de um quarto. Imagina, um computador enorme desse. Para fazer a manutenção desse, dele parecia um mecânico de carro, de avião, o cara todo sujo, mexendo naquele negócio todo. E ele tinha uma capacidade de armazenamento do tamanho de um pendrive desse, que você pluga aí no teu computador, para baixar a música. Então, era do tamanho de um pendrive, a memória dele. Aí você, ah, não tem um pendrive de 16 gigas, tem pouca memória? Não, não tem, tem muito. É que aquele computador tinha pouco. E a capacidade de processamento desse computador, ou seja, a capacidade de receber informações, e transformar ela, receber informes, e transformar ela numa informação, a capacidade dele era muito pequenininha. A capacidade era pequena, pouco mais que uma calculadora. Esse monstro gigantesco trabalhava um pouquinho melhor do que uma calculadora dessa, que você tem até no seu celular. Então, o seu celular aí, que faz, você tem rede social, você ouve música, você faz pesquisa aí no seu celular, isso tudo era do tamanho de um quarto. Legal, pessoal? Era gigantesco o negócio. Então, tá aqui, botamos até aqui uma imagem de um cara operando aqui um painel de um computador. Imagina, parece um painel de um avião isso daqui. Olha quanto botão, quanta coisa enorme que tem aqui pra ele poder mexer. Tá lá, olha aqui, é uma imagem de um computador primitivo, da chegada dele no Brasil. Olha a característica dele. Essa tela preta, essas letras verdes aqui. Olha o tamanho do monstro. Olha quanta coisa. Com a chegada dos computadores portáteis, e o desenvolvimento... Isso aqui, eu acredito que se quiser, era chamado de computador portátil, né? Então, tudo bem. O não portátil era aquele quarteirão que eu falei pra vocês. O cara, pra apertar um botão, tinha que pegar até uma moto, pra dar a volta, pra conseguir acessar alguma coisa. Então, esse aqui é chamado, já, de um computador portátil. Em desenvolvimento de novos programas, as máquinas ficaram mais acessíveis e mais atraentes. E suas funções deixaram de ser apenas comerciais, e tornaram-se parte da vida das pessoas, como uma forma de comunicação e diversão. Pois já possuía alguns jogos uniformes de correio eletrônico. Com a chegada do computador portátil, o que que caiu, pessoal? Caiu o medo dessa máquina gigantesca, ok? Isso, eu tô falando isso para o Brasil e para o mundo inteiro. Até então, para o Brasil e para o mundo inteiro. A chegada desses computadores portátil, acelerou a vontade de cagar um computador, porque não precisava mais você reservar um quarteirão da sua roupa para você ter um computador, vamos dizer assim. Os preços caíram também. A IBM e algumas empresas começaram a fabricar computadores portátiles, como esse monstrinho aqui, que tinham uma capacidade de processamento de dados um pouquinho maior do que aquele monstro, mas já funcionava. Já tinha capacidade de uma coisa que chamou muita atenção, que era o correio eletrônico. Era a capacidade que você tinha de mandar uma mensagem para alguém lá nos Estados Unidos, e essa pessoa responder quase instantaneamente, desde que o seu computador estivesse conectado a essa rede. Tá aqui a rede, e os computadores não apontam. Não é que um computador esteja interligado ao outro simplesmente. Eles estão conectados a uma rede de uma forma geral. Ok, pessoal? Então, a chegada desses computadores portátiles facilitou bastante a vida do usuário da internet no Brasil. Alguma coisa ainda faltava. Alguma coisa que fosse capaz de interligar as máquinas em uma forma de rede. Está aqui a explicação literal da internet. Possibilitando comunicações diretas e instantâneas. Trocas de mágias, vídeos, jogos e qualquer outro conteúdo. E assim surge a internet. Essa rede de computadores detém uma gigantesca fatia das conexões interpessoais no mundo. Isso expandiu a partir de linhas telefônicas em conexões lentas e pouco eficientes. Explodiu de uma vez por todas nas asas da banda larga de alta velocidade. Está aqui a explicação da internet, né, pessoal? Não adiantava muita coisa eu ter um computador que funcionava um pouquinho mais, um pouquinho melhor do que uma calculadora. Eu precisava que as informações que eu estava processando dentro do meu computador pudessem ser compartilhadas com alguém. Esse termo compartilhar hoje, que está meio comum, né, compartilhar, compartilhar, compartilhar. Então, hoje nós temos aqui computadores que são interligados no planeta inteiro. São interligados no planeta inteiro por uma rede que gerencia isso tudo, que é a rede chamada internet. Então, eu tenho meu computador pessoal que tem a capacidade de processar dados para mim ali. Mas eu tenho um computador pessoal que tem a capacidade de colocar dados na internet. Então, vamos supor, eu fiz uma pesquisa e uma coisa interessante. Não necessariamente a pesquisa que eu faço na internet, que eu coloco lá, é uma pesquisa verdadeira. Eu posso colocar um monte de mentira na internet e colocar ela na internet para uso comum. Então, eu fiz uma pesquisa. Opa, achei essa pesquisa super legal. Embora ela seja uma porcaria. É uma pesquisa super legal. Eu vou lá e coloco na internet. Chega na internet, ela está no meio do caminho aqui. Fiz a minha pesquisa aqui, ela está no meio do caminho aqui. Quem quiser de outro canto do mundo, vai lá e acessa a minha informação. Está claro isso, pessoal? Vai lá e acessa essa informação. Outra pessoa coloca ali, eu vou lá e acesso essa informação. Não necessariamente os computadores estão trocando informações aqui. Ela é colocada à disposição e você vai lá e puxa na internet aquilo que te interessa. Mais uma vez, nem tudo que está na internet foi pesquisado com certeza, foi bem feito, presta para alguma coisa. Muita coisa funciona. Mas muita coisa que está lá é besteira. Por exemplo, você vai achar na internet uma receita de bolo que é uma porcaria. Alguém colocou uma receita de bolo que você vai praticamente passar mal o tempo inteiro. O cara coloca isso lá. Qual o intuito disso, a gente não sabe direito. Mas o cara vai lá e coloca isso. E outras pessoas vão lá e vai botar lá no Google, pesquisa. Receita de bolo de chocolate. O cara, infelizmente, clica naquele lá. Aí aparece a receita do bolo todo arrebentado, todo envenenado. Ok, pessoal? Rede de computadores e internet. O Brasil possui uma das internets mais caras. Grave bem essas informações. Caras, lentas e ineficientes do mundo. As conexões por aqui geram milhões de reais em prejuízos financeiros às empresas que dependem dessa ferramenta. E ainda não se chegou a uma plataforma unitária da forma de provimento. Um exemplo disso é o uso da fibra ótica, que aumenta em muita velocidade apenas em algumas empresas de fornecimento de internet que possuem esse negócio aqui. Uma coisa incrível. Quando se fala internet lenta, não é simplesmente a internet lenta do seu computador quando você vai entrar na sua rede social ou que você vai ver seu vídeo no YouTube. Não é isso. A internet fica lenta, prejudica as negociações internacionais. Tem um cara que está lá na Bolsa de Valores acompanhando o desenvolvimento da Bolsa de Valores lá. Se o dólar aumentou ou não, se as ações dele funcionam ou não. E simplesmente a internet cai. Então aquela informação de cara lenta e ineficiente, ela é muito cruel. E isso pode aparecer em uma prova de concurso na sua escola. Guarde bem a informação do seguinte, pessoal. Guarde bem esta informação. A internet no Brasil é tão ineficiente, tão ruim e tão lenta, que nem no Japão, essa velocidade que nós usamos hoje no Brasil, essa velocidade nunca existiu. No Japão, mesmo no início da internet no Japão, a velocidade da internet no Japão nunca foi tão lenta quanto a top brasileira. Olha que coisa maluca. Para você ver como é que no Brasil é cara lenta e ineficiente. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Um abraço.